Voltamos Brasil, o WhatsApp continua liberado, viu gente? 964-450-532, vamos falar sobre planos de saúde, né? Na verdade, vamos falar novas alternativas para a saúde dos brasileiros, viu gente? Então, estou recebendo aqui, a gente vai falar sobre o aumento dos planos de saúde, né? Que faz todos nós, os brasileiros aqui, a buscarmos outras alternativas, viu gente? E o nosso convidado, Yuri Leite, que é o seu fundador da SecureCart, vai falar para a gente sobre essas novidades e o que a gente pode acontecer. Vou falar um pouquinho para vocês de plano de saúde, para vocês entenderem como que anda a real situação. Os planos de saúde individuais e familiares tiveram um aumento de 10% a 12% ano, de acordo com a Associação Brasileira de Planos de Saúde. O setor alega estar acumulando prejuízos, mas a ideia é que considera que a situação não é crítica para motivar reajustes muito elevados por conta disso. Brasileiros estão recorrendo a novas alternativas de acesso à saúde, essa é a realidade. Eu falo por mim, plano de saúde é um absurdo, toda hora aumenta sim. E quando a gente precisa, não importa que seja um dos melhores planos, quando você precisa, tem exames que... Ai, tem que ter carência, ai, tem que esperar mais um tempo, ai, precisa de aprovação. Então, não entendo como a gente paga plano de saúde e na hora, na emergência lá, tem tantas coisas que não podem ser feitas. Bem-vindo, Yuri. Tudo bom? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Toda minha. Eu queria que você falasse para a gente quais os principais fatores que você acha que colabora para esse aumento, várias vezes, esse aumento dos planos de saúde. A grande problemática hoje do mercado nacional de planos de saúde é a sinistralidade. Hoje, cada vez mais, as pessoas estão se cuidando menos. E aí, recorrem mais. Você tem uma dor de cabeça, recorre ao ambulatório, você tem um problema, recorre ao plano de saúde. E isso estrangula a ação deles junto às clínicas e leva a esses aumentos injustificados. Porque existem várias ações que eles poderiam fazer para diminuir essa sinistralidade e aumentar, consequentemente, o atendimento, melhorar o atendimento. E por que você acha que poderia ser feito? Existem várias alternativas, e aqui a gente vem falar muito sobre isso, que podem contribuir para a diminuição dessa sinistralidade. Por exemplo, uma ação preventiva. Você pode fazer, o próprio plano pode oferecer um check-up anual para as pessoas, para que elas se cuidem melhor e assim diminua a ida aos laboratórios e às clínicas. Porque ninguém nem falou sobre isso. Exatamente. São opções que podem ser oferecidas de forma simples, mas que trazem uma solução eficaz. Você acha que é isso que está levando os brasileiros a abandonarem os planos de saúde, buscando desesperadamente? Porque a saúde deveria ser primordial para todo mundo, né? Pois é. São as duas maiores necessidades básicas da população, educação e saúde, né? E na realidade, cada vez mais diminui a quantidade de empresas que oferecem o plano de saúde, aumentando assim a evasão deles e acumulando cada vez mais atendimentos no SUS. Hoje o SUS, para você ter uma ideia, consegue atender 10,5 milhões de pessoas por mês, que não é nem 10% do que a população necessita. O que você, dentro da sua empresa, o que você está fazendo com que as pessoas estão buscando essa alternativa? Nós construímos, ao longo de dois anos, nós íamos construindo um projeto para entender essas lacunas, essas deficiências que há, tanto nos planos de saúde, quanto no próprio mercado de multibenefícios. Então, nós entendemos construir uma ponte entre a saúde de qualidade e as pessoas que não conseguem pagar o plano de saúde. Como? Levando alternativas. Hoje nós temos mais de 10 mil clínicas credenciadas, que a gente leva para a pessoa que não pode pagar um plano de saúde, descontos de até 80% em consultas e exames. Como é que funciona? O seu médico do plano de saúde, ele recebe um valor do plano e nós conseguimos fechar a parceria com vários médicos em todo o Brasil, onde a gente consegue pagar um valor similar ao do plano, só que ele recebe de forma efetiva, à vista do próprio cliente. Então, nós construímos essa ponte. Você contrata o Secure Card como seu plano de benefícios e aí a gente te dá opções, em todo o país, de acesso a grandes descontos. Só que a gente traz outra alternativa vinculada a isso, que é a telemedicina. Então, se você não tem condição hoje de se locomover ou mesmo de pagar com desconto a sua consulta, o seu exame, você utiliza a telemedicina, que não vai ter custo. E detalhe, a gente deu acesso a toda a família, incluindo sogros e sogras. A gente consegue incluir um plano familiar. Como que é esse plano familiar de vocês? Como que funciona? Primeiro o individual e o familiar. O individual, você tem acesso a consultas e exames com até 80% de desconto. Até 80? Até 80. Até 80 significa o quê? Depende dos exames? Depende do tipo de exame e do tipo de especialista, porque hoje a gente atende todas as especialidades médicas. Vai de acupuntura à cirurgia plástica. Então, esse desconto varia de acordo com o especialista, mas é entre 50% e 80%. Então, para você ter uma ideia, um cardiologista que você paga R$400 na consulta, você tem o Securicard e paga R$100, você ainda pode parcelar isso no cartão. Isso é uma coisa importante. E aí, como é que a gente traz? A gente traz acesso a consultas e exames com descontos, a gente traz telemedicina, inclui seguro de vida e auxílio funeral familiar. Esse é um ponto. É um plano amplo, né? Exato. A gente conseguiu... Como eu te falei, a gente saiu buscando no mercado todas as lacunas que haviam deixadas pelos próprios planos e a gente conseguiu entender que a condição de uma pessoa da classe CD que não tem plano de saúde ter acesso à saúde de qualidade pagando um baixo preço. E isso, só para entender aqui, Yuri, a Seguricard, que eles direcionam só para as consultas e as internações? Hoje, quem pode oferecer a internação é o plano de saúde. Como nós somos um programa de saúde, qual é a nossa visão? É a prevenção, é a parte ambulatorial. Eu consigo fazer uma prevenção sua através da telemedicina, se você tiver dificuldade de locomoção. Eu consigo te levar a fazer exames e consultas, que até acho que você falou ali, que você falou agora há pouco, demora às vezes, mesmo você pagando um plano caro. E a gente consegue fazer uma marcação de um exame de uma consulta em até 10 dias. Explica a telemedicina para eles, para quem tem casa. Como que funciona hoje a telemedicina, tá? Você vai ter acesso através do teu celular, um link, e você está sentindo mal súbito, você está sentindo a dor de cabeça, apareceu uma mancha na pele, você está com a dor em algum lugar, você entra num link e com cinco minutos você fala ao vivo com o teu médico. E aí ele consegue, ele tem a capacidade através da telemedicina, a te diagnosticar, encaminhar exame, encaminhar, te dar um atestado. Então, 80% dos problemas médicos ambulatoriais hoje conseguem ser resolvidos pela telemedicina. Sério? 80%. Hoje o SUS está implantando em todo o país, como até obrigatório, como decreto, que toda a prefeitura vai ter telemedicina para diminuir, tirar o estrangulamento do atendimento pessoal. É, vai amenizar, vai ajudar muito, né? Sim, diminui em 65% o atendimento ambulatorial presencial. É, porque tem situações que sim, tem situações que não dá. Exato. E vocês estão abrangendo também ao seguro, amparando a... Nós conseguimos incluir hoje, dentro do plano, o seguro de vida para o titular, o micro seguro, e o auxílio funeral familiar. Quer dizer, você, seu marido, seus filhos, até 21 anos, qualquer óbito a gente cobre toda a parte de funeral. Isso a nível nacional, tá? Inclusive, alguém viajou para fora do Estado e ocorreu o óbito, a gente faz o translado do corpo sem custo para a pessoa. E de onde veio essa brilhante ideia de vocês? Vocês estão abraçando nos momentos mais difíceis, né? É, eu venho de um ramo totalmente diferente, eu venho da construção civil, e um pouquinho antes da pandemia, quando eu negociei e vendi minha consultora, eu comecei a ver amigos meus perdendo o poder de compra, e a primeira coisa que você cancela é plano de saúde da família, né? E aí a gente entendeu, a gente precisou enxergar no mercado uma opção para isso. E aí eu comecei a entender esse mercado de multibenefícios, não de plano de saúde, mas as possibilidades das pessoas que não podem mais pagar o plano, como elas teriam acesso a essa saúde. É, porque vocês estão orientando e ajudando em várias áreas, né? Exato, a gente começou a construir esse projeto, primeiro buscando parceiros fortes no mercado, né? Hoje a gente tem uma das maiores seguradoras do mundo, que são nossa parceira operacional no projeto, que é a MAFRE, o Grupo MAFRE. E a gente, junto a eles, começou a entender as lacunas que precisavam ser fechadas para oferecer uma saúde de qualidade. Então foi, primeiro, credenciar boas clínicas, não são clínicas meramente populares. Primeiro foi dar acesso a essas clínicas, depois trazer a telemedicina para quem tem dificuldade de locomoção, que aí a gente consegue atender seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra, que às vezes não pode sair de casa. Isso é um plano único, um plano familiar. É um plano único familiar que vai te oferecer tanto a consulta presencial, a telemedicina e o teleatendimento. Vamos supor que de madrugada, Deus livre, seu filho engasgou, tem um mau súbito. Você também consegue ligar para o 0800 e alguém vai te orientar como resolver essa situação e até chamar uma ambulância para te atender. Estão dando um amparo, né? Vocês estão preocupados com a qualidade de vida e a saúde das famílias, né? Exato. Eu sempre falo isso. Eu não acredito em empresas sem propósito. E o nosso maior propósito não é só vender o securicário, é levar a saúde de qualidade efetivamente para as pessoas que não podem pagar. É, mas vocês estão com uma preocupação maior do que os planos de saúde, né? Sim. Na verdade, a prevenção é tudo. E hoje o interessante é o seguinte, dentro desse nosso propósito, de cada três cartões vendidos, um a gente doa para quem não pode pagar nem esses R$ 50. Então, hoje a gente já faz um trabalho com mais de 2 mil crianças, 2 mil famílias, nós doamos e a gente começou a entender as necessidades delas. Então, a gente hoje, a gente está crescendo primeiro nesse campo social, depois no campo comercial. Comigo nós vamos falar um pouquinho mais, mas eu vou para o jornalismo para a gente saber o que está acontecendo nesse Brasil e no mundo com a nossa jornalista Vitória Santichago. Boa tarde, Vi. Boa semana, viu? Boa tarde, Nani. Boa semana para você também e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Tarde Top. Nani, infelizmente, a gente começa com uma notícia muito triste que tem tomado conta aí do cenário nacional e internacional, que é o caso de racismo contra o jogador Vinícius Júnior. Enquanto eu vou relatando um pouquinho, o Tony vai mostrar um pouquinho aí do jogador, dos treinos que ele faz aí periodicamente no Real Madrid. O que aconteceu, Nani? Ontem, domingo, o Real Madrid, durante uma partida contra o Valencia, em um dado momento, parte da torcida do Valencia começaram a proferir xingamentos, chamando o jogador Vinícius Júnior de palavras como macaco, fedido, burro, entre outras palavras racistas. Várias autoridades se manifestaram repudiando o caso. Inclusive, hoje, o Clube Real Madrid divulgou uma nota dizendo basicamente o seguinte, Nani. O Real Madrid manifesta sua mais forte repulsa e condena os acontecimentos ocorridos ontem contra o nosso jogador Vinícius Júnior. O que é mais alarmante de tudo isso, Nani, é que parece que quando o ônibus que estava lá com os jogadores do Real Madrid estava chegando até o estádio da Espanha, assim que os jogadores estavam descendo ali do transporte, as ofensas começaram já dali, parte da torcida, antes dos jogadores entrarem em campo, xingando o Vinícius Júnior dessas palavras racistas. Hoje, na manhã de hoje, o Clube Real Madrid entrou com uma notícia crime para a Procuradoria Geral da Espanha, pedindo para que fosse investigado todos os ataques de ódio e de discriminação contra o Vini Júnior. Inclusive, hoje, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, se encontrou com o Vinícius Júnior em uma sala fechada, prestando apoio e solidariedade e dizendo que o clube vai até as últimas consequências para entender tudo isso que está acontecendo e pedindo punição. Eu vou até pedir agora para o Tony colocar uma postagem que o Vinícius Júnior fez nas redes sociais sobre o caso. E ele disse basicamente o seguinte, não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na La Liga. A competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam. Eu lamento muito o campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Ele finaliza dizendo que eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Ele até cogita, Nani, a possibilidade de sair do Real Madrid, ir para um outro clube, porque ele se sente desprotegido na Espanha. Vale lembrar, só para a gente finalizar falando desse recorte do caso do Vinícius Júnior, que só no mês de março a La Liga recebeu oito denúncias de racismo contra o Vinícius Júnior e até o momento nenhuma providência foi tomada. Não é a primeira nem a segunda vez que ele participa de vários campeonatos na Espanha e que acontece esse tipo de coisa. O que a gente pede, Nani, é que a justiça realmente seja feita. Nani, uma outra notícia, agora algo bom, é que um grupo de trabalho, pastas como o Ministério da Mulher, o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério de Desenvolvimento Social e de Combate à Fome, estão aí fazendo algumas políticas públicas de cuidado para as mulheres. Então, o foco é entender como tem sido a qualidade de vida, principalmente das trabalhadoras, das empregadas domésticas. Então, existe uma intenção, por parte até mesmo da ministra da Mulher, Cida Gonçalves, de entender quem são essas mulheres que estão trabalhando aí em dupla jornada. Trabalham com carteira assinada, depois chegam em casa, precisam fazer as tarefas de casa numa tentativa de promover políticas públicas que proporcionem qualidade de vida para essas mulheres. Até mesmo uma pesquisa que foi apontada por essa ministra, muito dessas mulheres aí que a gente está falando, a maior parte delas são mulheres negras, que não conseguem ter uma qualidade de vida por conta dessa dupla jornada. Às vezes trabalhando como empregada doméstica, às vezes trabalhando na vida pública ou até mesmo trabalhando no trabalho ali formal de carteira assinada. Então, existe essa intenção de promover políticas para promover a qualidade de vida para as mulheres brasileiras, dar mais cuidado para essas mulheres. Todas nós, né? Com certeza. Está mudando, vai mudar essa situação, gente. Não adianta falar que é só mulher negra, amiga. Todas nós mulheres sabemos que a gente sofre preconceito, tem essa jornada dupla e muitas vezes tripla. Acontece em muitas e muitas e muitas e muitas e muitas famílias brasileiras. Infelizmente, a nossa realidade, que agora que já, graças a Deus, é a nova presidência da República aí, né? Já deu a igualdade salarial. Isso para a gente é um avanço. Fiquei muito feliz com essa notícia. Eu espero que cada dia mais melhore e que seja 100% igualitário. É o que todos esperamos, né? Bom, outras informações, mais notícias e muitos outros detalhes, hoje no Brasil News, às 18h30. Está linda, hein, com essa cor, hein? Obrigada. Que absurdo, né? Pois é. Todo o tempo falando só contra a mulher, contra a mulher. Tem a diferença, por exemplo, como é que é esse plano, o família para o individual? Como que é? Para as pessoas terem. O individual, eles basicamente oferecem as mesmas coisas, só que o individual, ele vai atender só o titular, tá? E o familiar, a gente consegue agregar pai. Até quantas pessoas? Não, não tem limitação de pessoas. Eu consigo atender pai, esposa, filhos, pais dele e sogros e sogra. A gente, a ideia de construir isso foi, como eu falei, a gente conseguir trazer o máximo de pessoas possíveis que não teriam acesso à saúde de qualidade, até uma saúde de qualidade com baixo preço. E são quantos hoje, quantos associados que já tem e quantas clínicas também que tem? Hoje nós temos mais de 10.500 clínicas e laboratórios, né, credenciados em todo o país. Todo o país. A gente atende do Iapoque ao Chuí. Hoje nós temos, nós temos entre pessoas já agregadas e doações que nós fizemos em torno de 3.000, porque a gente entrou no mercado esse mês, inclusive aqui é o primeiro programa que a gente está lançando oficialmente, essa venda tanto orgânica quanto B2B, e a gente está começando a entrar no mercado agora e a gente vem para fazer efetivamente a diferença. A gente não quer ser mais um programa de saúde, a gente quer ser o programa de saúde que verdadeiramente traz qualidade e bom atendimento para as pessoas. E isso tem diferença, por exemplo? São todos iguais ou tem os planos diferentes também? Hoje nós temos dois planos únicos, o individual e o familiar, e o preço é único para todos. O preço é único. Um detalhe importante é que não importa se a pessoa tem restrição, não tem, ela pode pagar em boleto, em cartão, não há diferença quanto a isso. Porque senão seria até incoerente a gente dizer que a gente quer mudar a vida das pessoas e a gente criar alguma barreira. Então hoje não há barreiras para você fazer esse programa. Então é um programa que você paga mensal. É uma assinatura mensal recorrente. Uma assinatura mensal que você pode ter acesso. E tem limite, por exemplo, de consultas? Como é isso? Ilimitado. Tanto o atendimento presencial, porque você paga a diferença, é como se fosse uma mini coparticipação que você paga direto ao hospital ou ao médico, quanto a telemedicina, não há limitação, não há pré-requisitos, nada disso. Você pode usar tranquilamente. E tem um site onde as pessoas conseguem acompanhar para saber quais os lugares? Sim, securicard.com.br. Esse é o site? Esse é o nosso site, que lá você consegue conhecer nossos planos e fazer o seu cadastro. Esse é o Instagram? Exatamente, arroba Seu Securicard. Torei, viu? Obrigada. Foi um prazer, uma honra estar aqui, podemos falar um pouquinho da nossa saúde. Que bom levar saúde para todos, né? Porque com esse desespero, esse preço do plano de saúde, está quase impossível, inviável para as famílias terem um plano de saúde. Mas a gente chega lá. Uma coisa que eu sempre falo para finalizar, Nani, é que muito essa coisa do plano de saúde, né? As pessoas estão acostumadas a amar coisas e usar pessoas. A gente quer amar pessoas e usar as coisas. Essa é a nossa ideia. Parabéns, viu? Muito obrigado. Obrigado. Nós vamos para o intervalo comercial. Um minutinho só, não saiam daí, porque eu vou voltar com essa maravilhosa da Ana Cláudia, madrinheira, gente. Alô, povo do rodeio, presta atenção que nós vamos mostrar que as mulheres são poderosas. A Aninha arrasa. Eu sou fã e apaixonada por ela e quero que vocês conheçam o trabalho dela. Você vai entender já já o que é uma madrinheira. Um minutinho só, a gente já volta. Um minutinho só, a gente já volta.